Cada maternidade e cada mãe, cada criança é única. Não existe comparação, não tem como comparar. A gente não pode ter culpa, a gente tem que ter preocupação, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que mostrar que tudo é possível. Eu senti uma cobrança minha, né? Minha. Eu pensei aí, eu não tive filho até agora, eu quero ter bebê, eu quero gerar uma vida, né? Eu vou ter meu plano B aqui, eu vou congelar meus óvulos. Eu tinha dinheiro, eu tinha tempo na época, eu falei, eu vou fazer. E eu congelei aos 37, não foi aos 35 não, foi aos 37. Meu parceiro é meu parceiro, ele tá comigo pra tudo. Ele todos os dias, ele fala, como você tá linda. E eu tô cansada, e eu tô só de sutiã de amamentação e calcinha. Aí ele fala, mamãe, você é linda, eu te amo, mamãe, você é linda. Em 2016, eu congelei meus óvulos, que foi exatamente no ano que eu conheci o Emílico, coincidentemente. E eu fiz porque era um plano de vida, tipo, eu vou ser mãe, independente da situação, inclusive se for da barriga ou do coração. Isso pra mim tava muito claro, eu sempre tive essa vontade. E aí a gente foi tentando ao longo do tempo, e a gente não... Pega uma novela, para, trava, volta, né? Então a gente fez a fertilização no momento que a gente sabia, né? Então eu tava esperando por essa notícia. E então era aquele negócio, né? Agora, vamos ver se a gente fez uma primeira vez não deu certo, na segunda deu certo. E a gente tava em casa aqui, foi um grito, foi divertido, foi na cozinha, a gente caiu na gargalhada, né? Eu achei que eu ia ficar emocionada por pegar o resultado positivo na mão, mas a gente caiu numa gargalhada imensa, assim, de tanta felicidade. Que eu trabalhei muito pra chegada desses bebês. Eu trabalhei muito meu emocional, eu trabalhei muito as minhas crenças, eu trabalhei muitas coisas. Então quando eles vieram, eu tava preparada emocionalmente, assim, fisicamente e espiritualmente. Eu fiz um trabalho, assim, durante a minha gestação inteira. Enfim, cada um procura a sua ferramenta, assim, né? E quando eles nasceram, é um susto, porque você volta pra casa com dois pacotinhos e fala, e agora a nossa vida começa aqui, né? Uma nova vida. Então quando você chega na porta de casa, já não é mais a porta de casa que você deixou antes de ir pra maternidade. É uma nova porta de casa, né? É uma nova sensação. É um amor construído, não é um amor absoluto de cara. Você sai dali amando, né? Você vai amando com a convivência, que é o que eu acredito. O amor é convivência, né? E aí você chega em casa com aqueles dois pacotinhos, né? Tipo, não é um bebê que eu vou comer, são dois bebês. Como é que vai ser essa dinâmica? Mas eu nunca fui pra nenhum lado, assim, do tipo, vai ser muito difícil ou vou tirar de letra. Eu fui sentindo, sabe? Cada gestação, cada maternidade e cada mãe, cada criança é única. Não existe comparação. Não tem como comparar. Não tem como você dizer, o meu filho, ele dorme a noite inteira. Amanhã ele pode não dormir a noite inteira, sabe? Não existe, tipo, tem criança que dorme, tem criança que não. Tem mãe que racha o peito, tem mãe que não. Tem mãe que não tem leite, tem mãe... Tem diversas maternidades e elas são únicas, elas são incomparáveis. Eu acho que a culpa é uma palavra muito, muito difícil, assim. Que a gente tem que cada vez mais tirar ela do caminho. As coisas acontecem e existem porque... Enfim, a vida é assim. Mas eu prefiro trocar a culpa pela preocupação. E quando eles nasceram, eu falei... Gente, agora, eu tenho que amar eles, né? Como é que vai ser? E aí, ali, aqueles dois bichinhos tão pequenininhos que ainda pouco interagem, né? Aí você olha e fala assim... Meu Deus, o que eu não posso fazer agora? Eu não posso deixar morrer. Eu tenho que alimentar, eu tenho que cuidar. Eles são muito frágeis. E a gente vai se conectar em algum momento. Porque já existe uma conexão física ali. Você sabe, saiu de você. Você gestou, você sentiu na sua barriga. Você falava, que barato, olha isso. Ia lá, tava tudo perfeito. Fazia outra, tudo perfeito. Aí, um dia, você pega uma linguinha pra fora. Aí, você fica completamente apaixonada. Aí, nasce. E é no meio de uma cirurgia. Aí, tem uma anestesia. Você não... Tem os partos humanizados. Quem tem um parto, uma história bonita de parto pra contar, né? Eu acho lindas as dificuldades e as belezas de um parto normal. Adoraria ter feito, mas não foi possível. Então, a gente vai a favor de um parto seguro, né? E foi, deu tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita adrenalina. Aí, você vai pra um quarto. Aí, de repente, eles vêm. Eles ficam ali. Aí, o teu peito. E vai criando um negócio. Você fala, gente, eles são meus. Eles vão voltar pra casa comigo. E eu vou ter que amar. Eu vou ter que amar. Como é que eu amo? Como é que eu aprendo a amar eles? E aí, as coisas vão acontecendo. Agora, eu senti uma cobrança minha. Né? Minha. Eu pensei aí. Eu não tive filho até agora. Eu quero ter bebê. Eu quero gerar uma vida. Né? Eu vou ter meu plano B aqui. Eu vou congelar meus óvulos. Eu tinha dinheiro. Eu tinha tempo na época. Eu falei, eu vou fazer. E eu congelei aos 37. Não foi aos 35, não. Foi aos 37. Que foi o momento que eu tava ininterruptamente trabalhando. Que nem uma maluca. Foi o meu primeiro ano sabático. Que foi depois de Velho Chico. A novela que eu fiz. Eles me deram um ano de férias. Onde eu fui fazer outras coisas. Teatro. Viajar. E tal. E ali eu aproveitei. E aí eu falei, bom, beleza. Esse é o meu plano B. Se eu não tiver até os 40. Né? Conhecer alguém legal e tiver um filho até lá. Eu, se eu precisar, eu vou usar os meus... Os meus frozen. Os meus congelados. E fiz. E aí foi ótimo. Porque eu fiquei sem nenhuma cobrança minha mais. Sabe? Do tipo, você vai envelhecer. Não fez um plano B. Já que você quer tanto gerar um bebê. E depois eu iria ter que fazer essa... Fazer isso depois, aos 40. Fazer uma coleta. E talvez não fosse bom. Talvez a minha reserva ovariana comece a cair muito realmente depois dos 40 anos. Talvez não desse certo. Então, eu me garanti. Mas foi uma coisa minha comigo. Do tipo, eu quero. Então, eu vou me garantir. E quando eu não engravidava naturalmente. Eu também me cobrava, né? Eu falava, poxa, por que não tá acontecendo? Eu acho que é minha cabeça. Eu acho que é milhão de coisas. E às vezes não é a tua cabeça. Às vezes não é relaxa que você vai engravidar. Às vezes é uma coisa que chama infertilidade. Ou que chama reserva ovariana baixa. Que chama espermatozoide lento. Que não dá um match. E nunca é com o homem, né? É sempre relaxa. Você tá tensa. Relaxa. Você... Nunca ninguém fala assim. Pô, fala pro Emílio relaxar. Mas dá tudo, sabe? Não é, né? É sempre a mulher, assim. Se você não engravida, a culpa é da mulher sempre, né? Tipo, é a mulher que não engravida. Não é o homem que não engravida a mulher. Uma frase que eu já soltei uma vez pra uma amiga. Que tinha acabado de parir. E ela tava muito triste. Quase entrando numa depressão pós-parto. E eu falei pra ela. Poxa, não fica assim. Porque o bebê sente tudo. O bebê sente que você tá, assim, quase, né? Dizendo. Se o bebê tá assim, a culpa é sua, né? Porque você tá triste. O bebê também fica triste. Isso é de uma ignorância, né? Enorme. E eu soltei essa frase como se eu quisesse fazer o melhor pra ela. Do tipo, fica feliz. Seu bebê vai ficar... Tipo, que absurdo, né? Uma ignorância e um desconhecido. As pessoas falam muitas coisas sem pensar mesmo, assim. Às vezes, não é de maldade. Tô sempre em busca de informação. Tô sempre ouvindo outras mães, assim, né? Que trabalham educação respeitosa. Eu tenho um marido que também luta contra o machismo todo que foi imposto a ele a infância inteira, a adolescência, né? E é um cara que vem se desconstruindo também. Que vem entendendo. Onde a gente tem um diálogo super aberto sobre tudo. E observar e falar com esses caras, né? Eu ainda vou aprender isso tudo, né? Eu penso que eu preciso educar caras legais, sabe? Caras que não sejam machistas. Que a gente não cresça nesse universo. Vai ser difícil que isso aconteça aqui. Porque cada vez mais a gente tá em busca de acabar, né? Com essa coisa de não reproduzir. A gente já não reproduz. Eu digo de mim e do Emílio, né? Porque eu também fui criada totalmente no universo machista. E total, totalmente machista. Vivi a vida inteira num ambiente machista. Isso é muito novo, né? Pra gente. Isso é uma coisa que a voz cada vez mais agora a gente tá erguendo. E entendendo que aquilo foi machista. Que aquilo foi racismo. Que aquilo a gente vem se pegando, descobrindo, né? Novamente, assim, quem somos nós no mundo, né? O que que foi... Quantas mentiras nos contaram, né? Pra gente acreditar e achar. Então, é tudo muito novo. O que eu sinto que as crianças também já vêm mais com essa... Com esse chip novo, sabe? Do tipo... De não reproduzir essas paradas. E as mães estão super conscientes. Eu sigo mulheres incríveis, assim, que são educadoras e mães e feministas e que pensam muito sobre isso. Então, me interessa muito observar e ler, entender, colher informações pra que eu consiga criar caras legais. E eu acredito muito na verdade. Eu acredito muito na conversa. Eu acredito no acolhimento. Eu acredito no amor, assim. Não, não existia conversa. Não existia conversa. E a galera da minha faixa etária fala a mesma coisa, né? Porque era uma educação violenta, as pessoas batiam, a criança não... Era só uma criança, ela não tinha sentimentos, ela só existia, né? Eu lembro que era muito assim... Ah, ela... Sai daí, isso aqui não é coisa pra você. Tipo, a criança nunca era acolhida, a criança nunca tinha um desejo. Tipo, se a criança não comia, era porque a criança era mimada. Não é porque ela não gostava daquela textura. Hoje, você pergunta pra uma criança se ela... Por que ela não quer comer, né? Não gosto, mas prova. Aí, não gosto. Você vai descobrindo. Aquilo não é uma... Ela não gosta porque ela é fresca. Ela não gosta porque a gente tem que se colocar no lugar da criança. Tem coisas que eu não como, que eu tenho sabor na minha boca, que não vai. E aí, só por isso sou mimada? Não, eu simplesmente não gosto. Então, eu não como. Eu posso escolher porque eu sou uma adulta. Criança não pode. Então, assim, eu lembro muito disso, que era tipo tudo muito ao pé da letra, assim. Errou, apanhou, fez coisa errada pro chão de orelha. Era sempre violenta, né? Sem conversa. E era pra isso. E isso não é uma coisa só, uma queixaminha, assim. Eu conheço muitas pessoas da minha idade que passaram pelo mesmo tipo de educação. Agora, outras famílias mais barra pesada, outras menos, outras que lembram, outras que já tinham pessoas que já estavam antenadas pra isso, né? Então, não dá pra dizer que acontece com todo mundo, né? Tem as suas exceções. Acontece. Cada família é uma. Tem um tempo já que eu me reconheci como mulher, assim, do meu corpo. Já tem um tempo. Acho que é um pouco antes dos 30 anos ali. Eu acho que quando... Não, acho até que quando eu fiz 30 anos, assim, que foi quando eu mudei de cidade, né? Que eu vim pra outro lugar e os desejos, né? São novos, né? Porque tudo que é visual muda. E de você conhecer pessoas mais livres, né? Eu, quando vim pro Rio, já conheci pessoas mais livres. E você vai se perguntando, né? Dos seus prazeres. Você vai vendo onde tá o prazer do outro. E você vai se entendendo como mulher. E aí, a coisa do vibrador, eu sempre tive, sempre tive. Sempre achei legal o vibrador, sempre achei bacana. Acho que a gente tem que conhecer o corpo da gente pra saber quais são os lugares que nos dão prazer, né? E não só dar prazer ao outro, porque isso também, durante muito tempo, é isso. Os homens achavam que as mulheres... Quer dizer, acham ainda que as mulheres estão ali pra cumprir os desejos e os caprichos deles, né? E aí, é completamente o contrário. A gente tem que tomar esse lugar, né? Dos nossos desejos, dos nossos prazeres e saber com quem a gente quer estar. De conhecer o sexo realmente pra saber se você quer seguir com aquela pessoa, né? Ter informação, ter os seus parceiros, ter os seus cuidados. Eu acho que... Eu sempre fui livre nesse lugar, assim, né? É muita mudança. É muita mudança, né? É muito... Você tem que ter calma pra olhar pra elas, assim. Só que é isso que eu tô te falando. Eu não posso falar em nome de todas essas mulheres. Eu posso falar em meu nome. Da maneira que eu tô conduzindo. Da maneira do parceiro que eu tenho. Que também faz... Que é o cenário que eu digo. Faz toda a diferença. Meu parceiro é meu parceiro. Ele tá comigo pra tudo. Ele, todos os dias, ele fala, como você tá linda. E eu tô cansada. E eu tô só de sutiã de amamentação e calcinha. Ele fala, mamãe, você é linda. Eu te amo. Mamãe, você é linda. Obrigada pelos filhos que você me deu. Olha só o que a gente fez. Esse é o meu parceiro. O meu parceiro, ele jamais me disse alguma grosseria. Ou forçou alguma coisa que eu não queira. Ele fala pra mim, assim, ó. O sinal é você que dá, hein. Ó, tô aqui, tocando piano. Porque eu tenho que namorar ele. Porque eu amo ele. Eu tenho vontade do corpo dele no meu. E, ao mesmo tempo, os meus peitos são dos meus filhos. O meu cola dos meus filhos. Mas os meus filhos são bacanas. Eles dormem. E eu posso namorar o meu marido. E eu posso rir com ele. E eu posso dividir com ele todas as angústias. Porque ele é o meu parceiro. Essa é a diferença que eu acho. Ele tá comigo pra tudo. Eu posso contar com ele pra qualquer coisa. Agora que ele tá trabalhando, ele chega tarde. Às vezes ele perde o banho. Ele fala, então, quando acordar pra trocar, por favor, me chama. Nem que eu vá lá só pra trocar a fralda. Porque eu quero ver eles um pouquinho. Entendeu? Esse é o meu parceiro. Esse cara é o meu parceiro. E esse cara me faz desejá-lo e amá-lo cada vez mais. Então, quando eu o vejo, o meu corpo não nega ele. O meu corpo aceita ele. Entendeu? O meu peito enche de leite. É diferente do que você tá sobrecarregada. De você ter tido um tempo de tomar um banho. A Rose é fundamental na nossa casa, na nossa vida. Sempre foi. Agora mais. E os meninos são parceiros. Eu consigo tomar um banho. Eu consigo amamentar, colocar pra tirar uma soneca. Tomar um banho rapidinho e voltar. A gente consegue fazer almoço. Entendeu? É tudo porque é uma gira louca que acontece que é inexplicável. É outro corpo. É outra libido. Às vezes baixa, às vezes alta. Tem dias que eu tô com a libido alta. E tem dias que eu tô, tipo, exausto. Falo, não, não. Não quero nada. Normal. Mas é uma barriga ainda que não voltou pro lugar. É um... Ainda você sente meio que parece que tá balançando os seus órgãos dentro. O seu peito que tá cheio de leite. Entendeu? A... Por conta da amamentação, você tem o ressecamento vaginal. Que é normal até isso voltar. Tipo, tem que ter muita paciência. E é nesses lugares que você olha pro seu parceiro e ver que você tá aqui e tá com você pra tudo. Entendeu? Eu tô começando essa nova carreira aqui, né? Essa protagonista que me deram. Essa protagonista mãe aqui. Tá começando. Então, eu tô descobrindo as curvas dessa história. Eu só fico, às vezes, com medo mesmo, assim, de que as pessoas não entendam, né? Porque a maternidade não é uma coisa fácil. E eu não quero fazer parecer que é. Entendeu? Porque a gente sabe que tem todas as dificuldades. Milhões de dificuldades, né? De... Por isso que eu digo. A maternidade é única. A criança é única. A mãe é única. Cada experiência é única. Não dá pra falar por ninguém. 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 Não dá pra falar por ninguém.